Joaquim José da Silva, Xavier, o Tiradentes, um personagem emblemático da história do Brasil, está aqui comigo. Brincadeira, Júlio Machado, que encarna o Tiradentes no cinema, no filme Joaquim, que acaba de estrear. O Tiradentes ainda longe de ser um mártir, um homem que é um soldado da coroa portuguesa, que começa a questionar o próprio papel. Boa noite, Júlio. Boa noite, Cunha, é um prazer. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, é um prazer conhecer a Casa Nova do Metrópolis. É, já faz quase um ano que você esteve aqui. É, exatamente. Você estava entrando de férias e você disse o seguinte, que eu fui até pesquisar o que você falou naquela entrevista. Você disse assim, vou tirar férias, dar um tempo, eu quero repassar a história do Brasil. E isso aconteceu mesmo você trabalhando, né, com o Joaquim. É, e acho que o cenário do Brasil não simplificou. O cenário político do Brasil está cada vez mais complexo, assim. Sim. A gente está tentando entender isso. Acho que não é um trabalho para uma única férias, nem para um único ano. Acho que é um trabalho de vida. E está aí o Joaquim. O Joaquim ajuda nesse processo. É, nos ajudando. A gente se debruçou sobre o período da era colonial e entendeu ali que tem muitas coisas que foram forjadas ali naquele momento. Aquele herói, mártir, uma iconografia que nos leva também a vê-lo como uma espécie de Jesus Cristo, né, com aquele cabelo comprido. Eu fui desconstruindo isso porque a proposta do filme era fazer um recorte do ser humano. Nos interessava tentar flagrar o que de humano teria acontecido antes dos feitos heróicos que ele desempenhou. E como é que você trabalhou isso? Porque não tem muito registro a respeito do Joaquim antes dele se tornar o Tiradentes Mártir. Pois é, existe de registro oficial na história, existe uma certidão de batismo na ponta inicial da vida dele. Ali, no final da vida dele, os autos da devassa, que é o documento dos depoimentos que ele deu, né, o registro dos depoimentos que ele deu enquanto esteve preso. Nos três anos em que ele esteve preso. Então, a gente, como tinha a intenção de procurar flagrar um humano, a gente foi se voltar para os comportamentos da época, para o estudo dos hábitos do período colonial. Como as pessoas se vestiam, como elas viajavam, como elas se alimentavam. E tudo era muito precário naquela época, né? Tudo era muito precário, né? A exploração excessiva das riquezas da terra imediatamente deixava um rastro de miséria. Mas ela me disse o seguinte, eu perguntei para ela, já que você é portuguesa, como é que é contada essa história lá em Portugal na escola? E ela disse, olha, na escola lá em Portugal, eles dizem que como nós, portugueses, fomos importantes para aquele país. Nós descobrimos, nós fizemos nascer uma nação, etc e tal. E que ela só foi descobrir a verdade do que aconteceu quando ela veio para cá. Correto, nós temos, esse filme é uma coprodução, ele é uma coprodução Brasil-Portugal. Então, nós temos também produtores nesse filme que são portugueses. E eles insistem nisso. Justamente em Portugal, vende-se a ideia, através da história oficial, de que as colonizações foram, na verdade, um grande passo para a conexão dos povos. A diminuir as distâncias, mas isso é só um lado, tem um outro lado totalmente cruel e terrível por trás da colonização. Eu acho que o filme vem para contribuir um pouco para isso, nos dar uma oportunidade de refletir sobre um outro lado pouco comentado. Claro. Eu quero falar do seu lado como ator. A gente vê que você mergulhou bastante ali e isso eu acho que é uma característica de ator que tem uma forte carga de teatro, não é? E o Marcelo falou para mim isso, que ele viu você em Incêndios. Sim. Foi ali que ele descobriu a possibilidade de você fazer. É, em Incêndios, a peça de teatro que eu... Marcelo Gomes, o diretor. Marcelo Gomes, o diretor do Joaquim, me viu fazendo essa peça de teatro em Incêndios, onde eu fazia um personagem que tinha, talvez, traços que interessavam para esse Joaquim que o Marcelo estava tentando compor. Era um personagem engajado numa luta, lidando com as suas revoltas, era um terrorista, enfim, numa peça libanesa, né? Num contexto de guerra civil da peça libanesa, enfim. Eu fiz muito teatro antes disso, foi talvez a minha primeira experiência no cinema mais profunda, onde eu tenha participado desde o começo do processo, com um personagem grande, de maior responsabilidade. Então, era uma questão sempre essa, da linguagem, como fazer a transposição de uma experiência que é do teatro para uma linguagem que exige, pede outro tipo de abordagem. Um trabalho alimenta o outro? Porque eu fiquei sabendo que você fez o Joaquim antes de fazer a novela Velho Chico. Velho Chico, sim. Então, o seu trabalho em Velho Chico tem muito dessas descobertas, aquele jagunço que aparece ali? Ele tem essas descobertas que você descobriu durante o seu trabalho, Joaquim? Eu acho que o trabalho alimenta o outro, a gente sempre vai carregando as experiências que a gente acumula. Porém, cada trabalho eu tento abordar como uma página em branco, tento... Mas não tem como ser em branco nada. Não tem como ser em branco, mas existe uma diferença, eu acho que... Porque as experiências, elas vão se acumulando. Exatamente, mas é importante saber, ouvir qual é a proposta do diretor, o que é que o diretor pretende com aquilo e tentar contribuir nesse sentido. Eu acho que a diferença entre Joaquim e o Clemente, de Velho Chico, o Joaquim, a gente tentou flagrar um cotidiano corriqueiro, muito natural, muito espontâneo. Em Velho Chico já existia um tom de fábula, já existia uma teatralidade. Em relação ao tom, eu acho que houve essa tentativa que difere um trabalho do outro. Mas é óbvio que, poxa, em Velho Chico eu tinha que ter uma habilidade com o cavalo. E eu tinha acabado de chegar da experiência do Joaquim, onde eu pratiquei muito isso. Isso contribui. Você estreou um novo trabalho agora em televisão, não é? É, eu participo da nova supersérie, que está no horário das 11, na Rede Globo, chamada Os Dias Eram Assim. Faço uma participação de tudo que eu fiz. Então, sim, a gente tem feito esse trabalho também, com muito prazer, é uma equipe muito interessante. Muitas pessoas que estavam em Velho Chico estão lá. Então, tem uma equipe, um time ali, muito carinhoso, muito engajado no trabalho. Tá certo. E eu sei que tem filmes também por estrear. Quando você estrear, você volta aqui no Metrópolis? Perfeito. Como a gente vai até você? Com o prazer. Com o prazer. Muito obrigado. Obrigado, Julio. Até a próxima. Até a próxima.